O nome pode fazer pensar num organismo moribundo, mas o mar morto é um verdadeiro ecossistema. Uma equipa de cientistas de Israel e da Alemanha analisa as amostras recolhidas nas águas densas das duas bacias que compõem o lago. Nenhum peixe consegue sobreviver em condições de extrema salinidade, mas o mar morto alberga várias bactérias. O lago é denso porque a água é evaporada pelo calor intenso do Val do Jordão, deixando um depósito de minerais e sais. É fascinante. Normalmente, quando mergulhamos, é um pouco cansativo. Não conseguimos descer devido à salinidade da água. Levamos muito peso para poder descer e, quando estamos lá embaixo, temos pontos brancos e pontos coloridos. São bactérias e formas de vida que nunca foram observadas. Nós somos os primeiros. E isso é mesmo fascinante. Os cientistas deverão publicar em breve os primeiros resultados desta investigação pioneira. A presença de bactérias no mar morto foi detetada pela primeira vez nos anos 30, mas a elevada salinidade dificultou a pesquisa durante muito tempo. Os cientistas querem agora perceber como é que os micro-organismos se desenvolvem num meio tão salgado.